Tava te procurando? Me procurando? Me procurando pra que mesmo? Tava te procurando? Tô com um problema e só você pode me ajudar. Conversa atravessada essa, viu? Meu amigo, meu amigo mandou te pedir uns conselhos. Dar um conselho ao seu amigo. O que ele anda fazendo? Ele disse que de vez em quando está sentindo umas vontades estranhas de introduzir coisas no seu corpo. Vixe, misericórdia. Já tá introduzido? É, introduziu lá naquele lugar mesmo. Eu queria que você me desse um conselho pra eu poder passar pra ele que é meu amigo de infância. Eu não quero deixar ele passar por essa situação. Mas eu vou te dar um conselho pra você, dar um conselho a seu amigo. Diga a ele pra ele começar com coisas pequenas, porque aí no meio do caminho dá tempo de desistir. Se ele já começar com tamanho grande, vai dar problema. Vou falar pra ele, né? Não sei se vai resolver muito não, mas valeu pela dica. Ai, vou dizer uma coisa. O amigo dele já tá pra lá de Bagdá, viu? Não tem jeito mais não. Tchau, tchau. Uuuui! Uuuui!